Música A CPI da Alerj que apura o sistema de reconhecimento fotográfico nas delegacias recebeu como sugestão que policiais em formação realizem um curso elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça Ele contém orientações para evitar erros em prisões decretadas após o reconhecimento de fotos A proposta foi feita pela advogada criminalista Maíra Fernandes que fez parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça coordenado pelo ministro Rogério Schietti que analisou erros no processo de reconhecimento facial nas delegacias e em decisões judiciais e teve como resultado uma resolução do CNJ que reforça o cumprimento do artigo 226 do Código Penal Ele define em quais condições podem e devem ser feitos os reconhecimentos fotográficos De acordo com a advogada, o artigo não é seguido nas delegacias e por magistrados A forma mais frequente em sede policial é apresentar à vítima fotografias que podem ter sido adquiridas até mesmo em redes sociais e não passam por nenhum padrão de isenção como previsto no Código de Processo Penal O relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta ainda uma pesquisa feita pela Defensoria Pública que diz que 80% das pessoas que foram presas equivocadamente por reconhecimento facial ficam no mínimo um ano presas O não cumprimento do 226 do nosso Código de Processo Penal gera um impacto gigantesco na quantidade de erros judiciais Pessoas reconhecidas indevidamente Pessoas reconhecidas equivocadamente Porque o sistema não foi feito da forma como deveria ser feito Então a vítima, é natural que a vítima, sob pressão, nervosa, ansiosa com aquela situação, etc E muitas vezes induzida a reconhecer, como se ela fosse obrigada a reconhecer, o que ela não é Ela vem a reconhecer a pessoa que está lá colocada num processo de reconhecimento completamente falho Porque não tem pessoas com a mesma característica, com o mesmo tipo de vestimenta, com a mesma estatura física Então é natural que a vítima, sob pressão, acabe fazendo um reconhecimento equivocado Para acabar com os erros nos reconhecimentos, Maíra Fernandes explicou à CPI a necessidade de treinamento dos policiais em formação Esse curso traz informações sobre dados, sobre reconhecimento fotográfico A forma como deve ser feita o reconhecimento fotográfico Então, por exemplo, não pode ter nenhuma indução à vítima A vítima tem que ser informada sobre como vai ser feito esse reconhecimento de pessoas Ela tem que ser informada que, por exemplo, a investigação vai continuar Independentemente daquele reconhecimento, aquele reconhecimento é só uma fase dessa investigação Ela tem que ser informada sobre o fato de que a pessoa pode estar ali entre as pessoas a serem reconhecidas ou não É um curso muito interessante e amplo, que ajuda na formação dos nossos policiais nesse momento tão importante Que é o momento de início de uma investigação criminal A presidente da CPI, deputada Renata Souza, destacou os dados que mostram que a maioria dos presos de forma equivocada são homens negros Para aprofundar ainda mais o tema, a CPI vai ouvir vítimas de falsos reconhecimentos e condenações injustas Já aprovamos, por unanimidade dos representantes da CPI, a convocação, convite, nesse primeiro momento Dessas pessoas que foram diretamente impactadas sobre um processo de reconhecimento fotográfico equivocado Inclusive, um PM, hoje, um policial militar, que quase não conseguiu ter a sua farda por conta de um reconhecimento fotográfico equivocado Não à toa esse PM também é negro Então, a gente tem todo um processo de reconhecimento fotográfico naturalizado E esses erros vão acabar ocorrendo porque ninguém quer fazer um debate tão necessário e importante É por isso que a Assembleia Legislativa é a primeira Assembleia do Brasil a fazer uma CPI desse porte e desse tema E aí E aí E aí E aí